Música Oi meninas, aqui eu estou pra gravar um tutorial pra vocês Hoje vai ser um tutorial de cabelo e de maquiagem Vocês estão me vendo assim que esse cabelo todo estilo galcosta, cheio, estranho Mas é por uma boa causa Nos últimos tutoriais eu já entro com o cabelo preparado E as meninas sempre tem me pedido Ah, Tamiris, como você prepara? Como você coloca o bobs? Como você cacheia? E eu achei melhor a gente fazer hoje do início Eu também, pra não assustar vocês Porque hoje a situação tá assim Meu rosto não tá bom Eu resolvi já preparar minha pele Então a pele também já está preparada Pra dar uma adiantada na hora de fazer a maquiagem Só falta colocar alguns detalhes Então vamos comigo Agora começar o nosso tutorial Eu já sequei meu cabelo Ontem eu dormi com meu cabelo molhado Então eu resolvi fazer um penteado Inspirado no Golden Globes Também, que o Golden Globes faz sem bapho esse ano E é um penteado assim, meio Old Hollywood Só que aquele estilo meio diva, né? Só que nós vamos usar um arranjo de cabelo Na lateral Pra ficar mais noiva E eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu não vou prender o cabelo Porque ultimamente tem feito muito vídeo com cabelo preso E se vocês quiserem vídeo com... Se você for uma noiva e vai usar teu cabelo preso Eu acho que nós temos bastante vídeo pra você se inspirar Eu vou usar o Babyliss Então antes do Babyliss Eu vou passar um protetor do calor Porque vocês já sabem, né? Eu passo desse jeito mesmo Tem gente que passa pedaço por pedaço Só que eu acho que passa pedaço por pedaço Ele fica... Caiu... Começou a cair Vou ficar olhando pra várias direções, tá gente? Então eu já começo partindo meu cabelo Ao meio Não ao meio, de lado, né? E fica uma partida assim bem... Bem de lado Pegue um pedaço bem generoso mesmo Porque tem que ficar certinho E vai ficar assim, ok? Eu cortei minha franja esses dias Porque minha franja estava muito grande Então vamos ver se ela hoje colabora Aí daí eu já parto essa parte Eu separo essa parte com essa E prendo essa grande pra trás Porque nós vamos agora trabalhar primeiro com a frente E essa parte daqui também Eu faço a mesma coisa Prendo ela Pra trás E fica esses dois montinhos de cabelo Vou usar O Baby Lise de... Acho que é de uma íntice daqui, gente Deixa eu ver É uma e meia, eu acho Daqui é de uma íntice e meia Vou usar o Baby Lise Hot Tools Que eu sempre uso E vou usar também o bob Então o segredo é Eu vou enrolar Eles nessa direção O bob todo Já na partida E depois eu vou Eu vou enrolar o Baby Lise Tirar e já colocar o bob Pra manter o calor Você também Se você não tiver bob Você pode fazer sem o bob Bob de cabelo E só pegar e fazer um dedinho Depois que você tira o Baby Lise do lugar Eu gosto de usar o bob de velcro Porque ele me dá um volume na minha raiz Pra ficar... Eu quero que essa frente fique bem alta Então eu faço uma divisão aqui, ó Do menos de um pra cá Fazer sozinha é uma coisa Eu vou segurar o Baby Lise assim, ó Tá vendo? Cuidado pra você não queimata a cabeça Coloco Ele vai ficar meio cacheado assim E eu já pego o bob E já enrolo nesse pedaço E já coloco ele aqui Tá vendo como ele já fica já preso ali E faço a mesma coisa sucessivamente Se essa palavra existe Eu vou fazer a mesma coisa desse lado também Só que esse lado eu vou fazer Ao invés de eu seguir a mesma linha pra cá Eu vou fazer ele pra baixo Pego também um pedaço E está a frente pronta Tem dois poréns Um porém ainda Tem duas ideias Você pode continuar enrolando o bob Aqui atrás no cabelo todo Que eu não vou fazer Eu vou enrolar só mais um Aqui em cima Que é pra me dar um pouco mais de volume Bem aqui no topo mesmo Assim, bem nessa parte Que vocês estão vendo Que dá o volume mesmo do cabelo E eu vou cachear o resto Vou cachear meu cabelo todo Colocar no bob's Porque o look Ele não é um look com Eu acho que ele é Eu quero um look mais romântico Que não seja Os cachos muito marcados Que ele fique bem leve Eu quero que só fique Marcado Levemente marcado de ondas Eu não quero aquela coisa Super cacheada E se eu colocar o bob No meu cabelo todo Ele vai ficar mais cacheado Entendeu? Então eu quero uma coisa Mais levezinha Assim, mais Mais tranquila Também coloquei Vou colocar um outro aqui Nessa área aqui Que é um pedacinho também Então eu vou cachear o resto Do meu cabelo Você pode cachear de qualquer forma Pra que Eu quero que atrás O cabelo fique mais longo E cacheei tudo Pego meu spray Dou mais uma Trabalhada Eu vou fazer minha maquiagem Agora Também vai ter o tutorial Então eu vou parar Pra fazer a maquiagem Depois eu volto Pra fazer o penteado Mas é importante Que você deixe o rolo No cabelo Pelo menos de 30 a 45 minutos Pra dar aquele efeito Realmente Não coloca e tire rápido O negócio tem que descansar O cabelo tem que esfriar Um pouquinho com o rolo Na cabeça Então deixe o rolo na cabeça Brincadeira Deixe o bob na cabeça E tira depois Que você fizer a maquiagem Faça com o tempo Pra você ter esse tempo De preparo dele Então aguarde aí Que eu já volto Com o resto do Então vamos passar Para o cabelo Meu cabelo está enrolado Então eu vou começar A tirar os Bobzinho Começo a tirar Cabelo Cabelo fica muito cheio Com o bob Até hoje Eu nunca descobri nada Que me desse o mesmo resultado Então eu já começo Já A fazer um pouco Com a mão Pego uma escova Eu gosto de usar Essa escova E dou uma Penteada Jogo um pouquinho De laque Eu ponho um pouquinho Do bad hair after party Pra me dar um O que trabalhar E eu começo Já Fazer um torcidinho Aqui ó Que é aqui que vai ficar O nosso arranjo Torcidinho Torcidinho E eu pego esse torcidinho Não vou fazer ele até o final E eu já Começo a prender ele De baixo Daquele tanto de cabelo Que eu tô Deixa eu ver se eu consigo Virar pra mostrar pra vocês A Luiz agora Não tá a grande escolha Me desculpem Tô prendendo E a franja Já vai picando É mais ou menos Isso que eu Quero Eu começo Já joguei um pouquinho De spray Eu começo Modelar Como Eu quero A parte da frente Eu quero que fique Bem alto Por isso que Quando a franja Tá mais curta Dá pra fazer Quando a franja Tá muito grande Não dá pra ficar Essa viradinha Toda E tenha um bom Aqui Pra segurar Eu não tô Preocupada Em deixar Ele muito certinho Pentear muito Porque meu cabelo Pelo menos o meu cabelo Ele vai dar uma caída E olha A franja já tá Do jeito que eu quero Tá vendo? Só o fato de eu Pentear ela pra cima Já deixou Então você tem que pegar Tirar o cabelo Do rolo E brincar um pouco Com ele Pra dar O efeito Que você Agora Eu vou E encaixo O arranjo Vou usar o arranjo Na lateral Então Eu enfio os grampos No Negacinho de ferro O grampo não pode aparecer Vamos ver se eu consigo E eu coloquei o arranjo Estou me sentindo Uma noiva Brincadeira Ainda não Faço bastante spray Pro cabelo ficar Cheio também E é isso meninas Eu falei que não seria difícil Esse cabelo Eu tive que mostrar Desde o início Pra vocês Porque sempre me perguntam Como que eu deixo Meu cabelo com volume E pode te falar a verdade Esse bob Ele Sei lá Ele é muito bom Eu uso já Em mim Nas minhas clientes E eu Amo Curto de paixão Não troco por nada É uma coisa barata Eu sei que no Brasil Pode ser encontrado Aqui também pode ser encontrado Não é caro E dá pra fazer Assim Inúmeras coisas Então Se joguem no bob Que você vai conseguir Fazer muita coisa E outra Não faça penteado Na hora que você tiver que sair E dá tempo Faça algumas vezes Pra ter certeza Que você realmente Aprendeu a fazer direitinho Tá bom? Muito beijos Favorite Nos ajude na divulgação Coloque na nossa página No Facebook Coloca no via Me siga no Instagram Me siga no Twitter Acompanhe o blog E se inscreva no nosso canal Gente Mil beijinhos Tchau, tchau